Bom dia, chegou o grande dia, uma apresentação incrível da senhora Juventude Projeto da SPM, Secretaria da Mulher, primeira vez que vamos fazer essa viagem, um evento grandioso do estado, medalha Ruth Bacelar, seu Roberto aqui, meu amigão, vai também ser contemplado, vai receber essa medalha com homenagem, temos também aqui a rainha do rádio, escritura do rádio, da SSTH, CIDH, então vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo, que estamos bem, que estamos vivos, estamos indo se apresentar, sendo referência para outras pessoas e fico muito grato. Principalmente o balé das meninas, não é fácil, não foi fácil, faz sete meses, esse mês agora, desse projeto, agradecer a Luana, a Hanna, as meninas lá atrás, que são meus braços direitos, a Raiane, todo mundo, Luana, Catiusca, a Ilza, então todo mundo aí, Deise, Angela, da Deise Silva, vice-prefeita, Rodrigo Pinheiro, muito obrigado pela gestão, então é isso, agradecer a Deus por tudo, quer falar uma coisa? Não, cada um na sua crença, faz um desprezo e em seguida fazemos uma prece, onde tudo garantirá Deus, por tudo isso está acontecendo, isso é o resultado de um trabalho feito, conectivo, todos e cada um que aqui está, tem participação direta nessa conquista agora, não é uma conquista de Defesa de Roberto, isso é uma conquista de Caruaru, do nosso município e de todos envolvidos nesse projeto, tá, né, gente? Então é isso, um minuto de silêncio, silêncio líder, que a gente faz um pai nosso e agradecer a Deus por tudo. Tchau, 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 tchau. Olá, meu nome é Marcos Mercuri, sou professor, educador físico, artista, coreógrafo, lá de Caruaru, do país de Caruaru, é uma honra, uma satisfação estar aqui, obrigado ao governo do estado, seu Carlos, dona Sônia, muito obrigado pelo convite, seu Roberto, todos os colegas aqui, bailarinos e artistas da prefeitura de Caruaru, vou falar os nomes aqui para não errar, tá, e depois eu não perder meu emprego. Estou representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Catiusca Lopes, Gerente de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, CIDH, Ailza Trajano, assessora de coordenação da pessoa idosa, Ângela Pontes, que está aqui, Ângela, é minha empresária e produtora, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Lula na Marabuco, a Juas Vinícius da Secretaria está aqui, a Juas ali também, ó, produção também, empresárias, elas são empresárias, Secretaria Executiva SPM, Randa Miranda, esse projeto são os 14 e 14, Rainha Jumalho, surgiu em 2018, Sônia, 18, 19, né, surgiu no CIDH, e está ganhando muito, já fizemos várias apresentações, já fizemos também no passado aqui, e trago para vocês, esse projeto, idealizado por mim, eles são alunos de dança, alunos de hidroginástica, pela Gerência de Esporte, de Caruaru, e eu trouxe a Rainha do Rádio, para resgatar essa questão musical, a força do rádio, a força da comunicação, a força da mulher, no trabalho no rádio, que era muito difícil na época, nos anos 70, a mulher ocupar esse carro, então, eu trouxe também nesse sentido, do empoderamento da mulher, então eles dublam aí agora, é uma dublagem, mais teatro e dublagem, são cantores do rádio, né, então são alunos do meio de dança, e foi aí que surgiu o projeto, estamos fazendo um projeto, para entregar o governo, o governo do estado, para andar aí em três cidades, três municípios, e para ganhar cachê, eles precisam ganhar cachê, cachê alto, cachê alto, toda hora eles perguntam, e o meu cachê, e o meu cachê, porque é tanta apresentação, que eles ficam perguntando, e o meu cachê, e o meu cachê, e eu vim dizendo assim, vai chegar, tem que calma que vai chegar, eu estou sendo que chega, né, então com vocês, depois tem o balé, depois tem outra apresentação também, então com vocês, that's how you should help. Acabei de saber que você riu de mim e depois perguntou se eu vivi e sorri, já que tudo acabou, eu sei lá se você quis que faça o saber, pelo sim, pelo não, ao meu coração é melhor me dizer, eu sou o mesmo que você deixou, eu vivo aqui o que você viveu, existe sempre o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu, por que viver a meu vida assim, por que matar a sua ilusão em mim, você e eu somos iguais, não mudamos jamais, eu sou o mesmo que você deixou, eu sou o mesmo que você deixou, eu sou o mesmo que você eu vivo aqui o que você viveu, existe sempre o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu, porque viver a minha vida assim, por que matar a sua ilusão em mim, você e eu somos iguais, uma world que nunca mais famíciola em mim, você e eu sou o mesmo que mutuja em mim, eu sou o mesmo que as Numa noite em que a chuva chorava, eu chorava também, porque alguém foi embora. Numa noite em que a chuva chorava, eu chorava. Numa noite em que a chuva chorava, eu chorava também, porque alguém foi embora. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. Quando estou triste. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. Quando estou triste. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. O meu amor até me disse, só queria ver como é que eu sou. Eu sou minha, quero estar na bicicleta do homem dos seus dedos E pra continuar esses seus segredos Quero ser a coisa boa, o que será a economia Por bem, sua vida Eu quero que se você me ver, o que você quiser Quero te dar pro outro homem, dar pra uma mulher E eu tenho de todo esse carinho que você me faz Que me imagina coisas que é sempre mais Você é o doce que eu mostro, que o cara me mete A minha vida, a minha vida, a minha vida Eu vou viver, eu vou viver, eu tenho uma certa De manhã de casa, de manhã de casa, de manhã de casa, de manhã de casa E eu sou minha, minha fantasia Eu vou viver, eu tenho um sonho, minha fantasia, de manhã de casa Eu vou viver, eu tenho uma comida mais gostosa Eu vou viver, minha vida Eu vou viver, minha vida Eu vou viver, minha fantasia, de manhã de casa, de manhã de casa, de manhã de casa, de manhã de casa Eu vou viver, minha fantasia, de manhã de casa Que sabe o que é, que sabe o que dá E querer a mulher, vou tentar e fazer esse amor Tudo põe, tudo põe, tudo põe, tudo põe, tudo põe, tudo põe Mas um homem, que sabe o que é, que sabe o que dá Vivo! Vivo! No Canto! No Canto! No Canto! No Canto! The Laguerre! The Angelo. Angelo! O 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 E aí A glória de dia, é o seu desejador A margem machaca brilha, o campo do trabalhador Esse campo que brilha, será o campo de alegria Sou apenas um gostoso da dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ninguém quer te ouvir Um gostoso do mundo Um amém Um amém Um amém Um amém Um amém Um amém Eu encontrei com filhas tuas, meu amor Aquele amor que foi de mim, cantar e curar E recordei que eu te amava, a derrubar de alçã Aquele tempo feliz que te rei, a intenção de adorar Alguém te amou e eu de te amar, ou te amei Agora, pois, que te darei, o que eu te dei Tu passas, meu rumo eu, e a minha voz de boa E me tornei, esta saudade, sempre tua Tu passas, meu rumo eu, e a minha voz de boa E me tornei, esta saudade, sempre tua E me tornei, estando só, a ternura de outrora Tenho um feliz que se vejo que ele cansa Agora tenho que amor e eu lhe amargo Depois não, depois não Agora as mãos que lhe darão O que eu te dei Tu passas pela tua E a vida continua Vem com a minha Esta saudade sempre Tu passas pela tua E a vida continua Vem com a minha Esta saudade sempre Tu passas pela tua Às estoues É a vida continua E a vida continua Tu passas pela tua Tu passas pela tua A gente pode se derrubar no campo, se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, se derrubar, acaba escutando o campo, se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. Se você não vem comigo, faz um sustentador, me faz um paraíso sem amor. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, acaba escutando o campo, passa a ele. A gente pode se derrubar, essa ele fica assim. Ou não, assim. E voltou. Frié, cadê a brisa? Me diga se ela estão errando. Acutou o aparcadinho, ó. Cadê a postura? Não precisa se atalar, não precisa se atalar atrás. E ó, a perninha atrás, levanta equilíbrio, o teu pé te chamar em conta. Eu sou fácil, hein? Não! Aí eu me coloco, me cuir, me abriça, o braço aqui ó, na quinta, sobe na meia ponta, tira! E o que não foi? Vira lá de esquerda, se elas erraram a minha vida, tirou! E agora, faz um círculo. Com o círculo e os outros lados. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Pessoal, muito boa tarde, vocês vão me desculpar que eu tive problema realmente na coluna, que eu preciso fazer um tratamento maior, né? Mas é, não me disse, que me deixou um pouquinho com a dificuldade para seguir o trabalho, né? Agora, essa medalha, ela vem trazer uma esperança muito grande para todos nós, a medalha Ruth Bacelar. E em nome de todos aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois agradecer a pessoa que me concedeu essa medalha, que é o delegado lá do idoso, doutor Ícaro, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 15 anos, né? Que ele já disse ali, né? 15 anos lá. E tive a oportunidade também de me aposentar, fazer o nosso trabalho. Graças a Deus, isso que é possível, isso de 40 anos, doutor Carlos. É, nunca precisei fazer, só tem um elogio na minha ficha lá. Então, para a gente, agradecer demais o que, eu passei esses 15 anos aqui no conselho também, onde eu me aposentei agora, doutora Joana, nossa presidente, doutora Margarida. E, para a gente, poder fazer um trabalho muito bom com as pessoas presentes que estão e com a sociedade de Pernambuco. Eu, graças a Deus, eu tenho que dizer que é uma honra muito grande passar esse tempo aqui com vocês, né? E dizer a vocês que a gente se orgulha muito dessas pessoas, dos conselheiros, de todos. E também eu quero dizer o seguinte, que nas reuniões que a gente participa, ou nas operações policiais, né? Sempre doutor Ícaro chegou lá na delegacia como meu chefe, titular da delegacia. E, muitas vezes, a gente tem a operação para fazer duas vezes por dia, né? E polícia não tem limite, não, doutora Joana. Tem uma ocorrência agora, depois tem outra, dentro de todo o estado de Pernambuco. Então, nós fizemos com muito orgulho. E, muitas vezes, eu ia para fazer as operações. Teve uma operação agora que foi a virtude em todo o Brasil. E, às vezes, que eu estava sendo escalado, ele falou, não, você fica aí na delegacia. Eu vou no seu lugar. E ele foi, nunca me viu distância. Esse delegado é uma pessoa que, está aqui presente. Ele é. Ele é, está aqui presente. Ele trata os idosos com muito carinho, esse delegado aqui, ó. É um prazer, eu aprendi muito com ele, doutora Joana, porque ele chegou lá e trouxe uma inovação muito grande para as pessoas. Doutor Zé Maria, quando vai lá, qualquer um que tem na delegacia, que a gente trabalhava lá, integrado com os juizados do idoso, tudo. A delegacia fica ali dentro. E a gente se orgulha muito de ter os delegados dessa qualidade. E, doutor Carlos, esse daqui, esse daqui merece mesmo a medalha. Porque a medalha Rússia vai ser lá, e ela tem uma história muito grande aqui, na construção dela, que foi essa, começou ali com a doutora Margarida, né? E vem ali, e a doutora Joana, muitas vezes, foi ir para a reunião lá no palácio, né? E teve um dia que eu até estava, eu estava com uma crista, nada mais de coluna, não vou, você vai comigo aqui. Então, é uma pessoa muito humilde e está fazendo um trabalho excelente com a doutora. Então, acredito que o meu tempo já tenha esgotado. E eu quero, primeiro, agradecer a todos vocês, gente, a todos eles, e dizer que nós estamos aí, né, com a nossa governadora, está fazendo um trabalho muito bonito, aqui no estado de Pernambuco, e a gente se orgulha, nós vamos ter um estado muito bacana, né, com as coisas tudo se organizando, e para a gente, nós estamos muito felizes com isso. Eu agradeço a Deus, agradeço também a minha filha ali, que tem comigo, Carol, né, que é publicitária, né? Carol, ela também é Carol. Ela é uma pessoa maravilhosa. Passa aí, então, tem que tomar. Então, então eu... A senhora ia fazer outra coisa, não foi? Eu lhe empurrei para fazer outra. A senhora ia fazer outra coisa, não é assim, o bom é o improviso, não. A senhora está ouvindo. O senhor Roberto Gessino da Silva. Nosso mestre. Michele, cadê a medalha? Está aqui? Pronto. É como o Martinho diz, né? A gente... São tantas emoções, né? Minha gente, eu gostei nem para dizer, agora quem está engasgada sou eu. Muito feliz, né, entregar essa medalha ao seu Roberto Gessino. Que, ao longo de sua vida, também trabalhou em prol da pessoa idosa. E, sem falar, que ele deu um boi piratema, muito conhecido no estado de Pernambuco. Não sei se muita gente já teve o privilégio de participar ou conhecer, né, do boi piratema. Então, é uma alegria muito grande, senhor Roberto, entregar essa medalha no dia de hoje para o senhor, né? Um caro aluense. Conheço, trabalhei com ele também, né? Em prol da pessoa idosa, viajando, executando alguns projetos, destravando fundos. E, por aí a gente vai, nessa longa caminhada da pessoa idosa do senhor Roberto. Boa tarde, né, gente? Já me disseram que eu tenho 30 minutos, né, assim? Eu não tenho que fazer isso. Gente, o trabalho que nós temos hoje, eu não digo que seja trabalho. Nós temos missão. Falava em aqui o nosso querido Carlos no começo da sua fala, quando ela sonha a vida de madureira para esse momento. Eu tenho um defeito, muitas vezes, que eu sempre condenei Dona Eunice Maria Luiz de Albuquerque, quando ela fazia um trabalho mesmo fora do horário dela. O seu horário termina na sua casa. E hoje, Carlos, meus novos, eu tenho um momento, eu tenho passado o meu telefone pessoal para algumas situações e digo às pessoas, você não me convida, você não me chá, você me lima. Porque tudo que é para idoso é para ontem. Então, nós temos um trabalho feito, uma missão feita, junto à pessoa idosa, junto com os nossos conselheiros, que não basta estar no conselho, nós precisamos ser conselheiros. E nessa estrada, e nessa estrada, nós temos construído algumas políticas públicas buscadas alguma formação para conselheiros, as redes sociais, pessoas que fazem o ciclo do trabalho com a pessoa idosa, para ir a IPIs. Temos um trabalho, junto com o Estado Federal do Estado Rural, que foi formação para muitos conselheiros e muitos servidores públicos. nós fizemos um diagnóstico para que pudéssemos avançar nas políticas do adulto. E nesse diagnóstico que nós fizemos, conseguimos três seminários já, Carlos, Dona Sônia, Neonópolis, Perídeo de Tadestais, sabe muito bem do nosso trabalho. E nesse dia que nós trabalhamos, assistência, educação, saúde, e esse ano, segurança. Alguém, quando chegou ao final do seminário desse ano, disse, mas aí não conseguimos realizar o nosso objetivo, que foi trazer a segurança pública para o seminário. De volta lá, conseguimos sim. Nós mexemos na ferida, nós mostramos a necessidade nossa, nós convidamos Polícia Militar, Polícia Civil, 21, Dita Civil, Corpo de Bombeiro, SAMU, PROPOM, Polícia Federal, Desta, MTTC, DETRAN, convidamos a todos. Mas tem uma coisa interessante, meus gentes. Para a missão, todos são chamados, ou que são escolhidos. Mas aqueles que chegam, serão multiplicadores. Nós temos em Caruaru, vocês viram aqui a pouco, a primeira, turma de educação, é já 60 a mais, no horário, às vezes pertinho, que é a tarde. Não conseguimos o espaço dentro do colégio, mas no território, tem um equipamento que podia abraçar essa turma. Não está lá os idosos. Quando o prefeito, Rodrigo Piedra, entregou os tábitos aos idosos, foi a moção para ele, para todos que ali estavam, porque nós duvidamos, que aqueles idosos pudessem manusear um tábitos. Estão dando show. É um ano show do tábitos, faz um trabalho espetacular. Nós conseguimos, na própria assistência também, concluir com a implantação do PV, ainda estava lá, com a cidade de Jornal Figueiredo. O PV foi aprovado, o decreto foi afetivado, está funcionando. Nós conseguimos, em cada CRES, um núcleo específico só para a pessoa idosa. Nós conseguimos, liberar o nosso carro do idoso, para receber os CRES, dois dias por semana, para cada núcleo. Nós conseguimos, com a educação, formar 460 cuidadores de pessoa idosa em Caruana. E esses cuidadores estão lá, precisando agora, do segundo passo, qual é? Tentar empregar a habilidade para eles. A função nossa, não, mas nós podemos catucar alguém. E essa irmã, tem uma reunião com o secretário de educação. Quando só citamos dele, a ampliação da turma EJA. E ele foi comprometido com gente que iria, na verdade, mas deixou na possibilidade de podermos ir aos territórios, fazer o mapeamento, ver aonde tem todos que querem estudar, na verdade, ver a escola que tem espaço, a quem não tem, procurar os anexos. Vamos fazer esse mapeamento. Ainda mais. Esses 460 cuidadores estão lá formados, ele vai conseguir contratá-los para fazer o profissional de ajuda, mas sabe que é, senão todos, uma parte vai ser contratada. Então, essa busca nós estamos fazendo. Temos a felicidade, temos, na verdade, conselheiros comprometidos com a causa. Agradeço todo dia, cada secretário, por manter os conselheiros do conselho. Nós temos aqui, esse ano também, nossa conselheira, representando a César Líder, em Caruaru, junto com o conselho, o museu do estudo, ela levou para o reitor, doutor Paulo, a proposta de termos em Caruaru, a primeira turma de pós-graduação de enotronologia social. Ele pediu a presença que ajustasse o que nós fizemos. Ela ajustou. Isso foi entregue ao reitor. E a turma foi efetivada. Já está aberta as matrículas. Então, gente, nós estamos avançando muito. E é preciso que passamos isso. Olha, eu vou me limitar. Deus, em sua santa humildade, que causa o percado, que muitos homens não causam, Ele vai poder entrar no coração de cada um da gente. Ele pede permissão. Posso entrar? Se você permitir, Deus entra, atua e transforma. Assim é a missão nossa enquanto conselheiros. Enquanto trabalho com o idoso que está cada dia avançando. Nós não podemos subir um pouco com a mente do cegado é quando sabe que tem alguém sofrendo violência. Alguém está sendo maltratado. Nós vimos situações em que o meliante maltrata o idoso faz o que bem quer para você passar o papel. Vai lá e prende ele. E às vezes, às vezes, meus amigos delegados, não temos um protocolo que possa, na verdade, efetivar aquela prisão que foi um ator de fragante. E nesse seminário que agora o promotor assumiu o compromisso conosco de convocar toda a segurança pública do policial tem que tentar montar um protocolo de poder evitar isso e analisar os sofrentes que só para a mesma casa ele volta para lá onde o inflator está. Então, nós precisamos avançar. Então, fica aqui um apelo secretário do Estado, governadora, autoridades para que possamos avançar porque o idoso tudo dele é para ontem, não é para amanhã, não é para agora. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós somos passagem aqui. O que fica em nossas vidas é aquilo que nós plantamos. O agricultor, ele cava, ele escolhe um terreiro fértil, bota três sementes e lhe doutramece. Ele cultiva e lavou direitinho. E com o tempo hábil nasce um pé de milho. Com quantas espilhas e com quantos caroços. Mas que é o ponto dessa colheita, ele tem que saber plantar a verdade e cuidar. Porque cuidando dessa agricultura, dessa colheita de gente, de ser humano, nós podemos ter dias melhores na frente. E eu lhe dizer a vocês uma coisa. Essa é a verdade, eu lhe agradeço muito de coração a senhora e a todos vocês. mas não é a medalha só minha. Essa é a medalha de uma equipe. Ninguém vai nada sozinho. Gente, até para sermos egoístas, temos que ter alguém sozinho que consegue ser egoísta. Então, eu queria receber essa medalha junto com os conselheiros, se o senhor me permitir. Larissa, nossa secretária, Sinara, nossa conselheira, conselheira, Damares, conselheira, Manuel Vitor, seu Pedro, por gentileza. Essa medalha é nossa. Que mundo é de trabalho para salvar. Então, gente, agradeço de coração que Deus abençoe vocês, um grande cheiro do coração de cada um de vocês, que Deus proteja e que possamos ter dias melhores, que Deus nos abençoe e carrega. Obrigado. fazer a foto com a medalha. Contributos dos estudos às pesquisas acadêmicas colaboram muito para o avanço das políticas públicas e para que a gente possa avançar cada vez mais em prol dessa população que tanto precisa. Então, vai receber a medalha. Cadê a medalha? Isso. Luiziane, a palavra. Boa tarde, gente. Eu acho que vocês devem ter ficado cansados. Eu não pensei que fosse meu currículo. Bom, para mim, existe a importância estar aqui. Não pensei que fosse uma tarde tão diversa, tão agradável dentro dessa homenagem. eu quero agradecer em primeiro lugar, lógico, sem Deus a gente não é nada. Primeiramente, sem Ele, nada seria. A minha fé me move para a frente sempre. Meus pais, meus pais que tanto fizeram por mim, minha avó Belinha que me livrava de tomar leite com nata, minha tia Maria do Carmo que me obrigava, que queria me obrigar de tomar o leite com nata que eu não tomava porque minha avó me salvava. Minha tia Maria do Carmo me assistia na mãe. Eu prometi a mim mesma que eu não ia chorar para não borrar aqui o olho, mas a pessoa que realmente me fez ser o que sou, uma pessoa que eu acredito pensando sempre fazer o melhor pelo próximo, uma tia que se dedicou à família e eu presto essa homenagem também a ela. Quero agradecer a Abraz, na pessoa da doutora Flávia Gourna, minha amiga, companheira, parceira, presidente da Abraz em Sessão Pernambuco, doutor Antônio Rodrigues, outro parceiro, meu vice-presidente, ao Conselho Estadual do Idoso, Secretaria de Justiça, enfim, a todos, todos que me trouxeram até aqui. Falar dessa homenagem, falar de Buc Bacelar, não é assim, por mais que eu falasse, não representaria tudo que precisaria ser dito, até porque não precisa ser dito o que ela é, porque todo mundo aqui já sabe e recebeu uma comenda em alusão a Bacelar. Eu acho que não é para todos, mas para todos que buscam exercer seu ofício com ética, dentro dos princípios da ciência, com paciência, com resiliência, com todo o carinho e acolhimento que o idoso requer. Aquelas pessoas que depositam confiança em mim, que me permitem entrar na sua história e que me ensinam muito no dia a dia. E quero agradecer a vocês por estarem aqui também dedicando o seu tempo a mim. Muito obrigada de coração. Eu contoco essa medalha a Búdia Bacelar, a primeira nutricionista em Pernambuco que se especializou, que se voltou para a nutrição e do cuidado à pessoa idosa. que ainda hoje fui da pessoa idosa que eu tenho acompanhado há mais de 25 anos. Você merece. A Vidalas de Moura, filósofo, teólogo, educador, exemplo marcante. E quem vai falar um pouquinho por cinco minutos da sua caminhada em prol da pessoa idosa é o senhor mesmo. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã. inclusive ia ser internado hoje, né? Ah, vai fazer. Ele ia ser internado hoje, mas Deus disse que o senhor tinha que estar aqui hoje e o senhor... Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Beleza, gente. Pessoas cobrindo que está aqui aparecida como meus irmãos. e fizemos muito esse trabalho que acaba o nosso dia não é só com a pessoa idosa. Então, doutora Mércia Lira ela é a mãe da justa governadora do estado de Pernambuco. Ela está aqui, eu devia ficar aqui comigo. Então, é uma honra, né? A gente fazer essa homenagem para a nossa amiga, companheira de luta de longos anos, né, Mércia? A gente tem muita história para contar, né? E Mércia sempre lá em Caruaru nós temos o centro São José São José do Monte e lá tinha a irmã Bebuga que acompanhava grupo de idosas com pastorio, com dança, com música, com flautistas, idosas flautistas, enfim, vários programas, várias ações voltadas à pessoa idosa. Então, foi sempre Mércia foi uma mulher assim, muito escondidinha dos bastidores, viu? Viu como ela chegou aqui quietinha? Ela chega quietinha, quase ninguém conhece, mas é aquela mulher também, eu digo sempre que atrás das grandes lideranças, atrás dos grandes homens, sempre tem uma grande mulher. E essa grande mulher é o Mércia Lira. Então, eu vou dar só uma palavrinha para dizer para vocês que eu fiquei muito feliz, eu sou uma pessoa feliz, realizado mais oportunidade, a vida de Deus, de servir. Sônia falou no Centro Social do Centro Onde, que foi muito bom trabalhar lá, Jornal da Irmã do Berburga, mas eu, de pequena, no colégio, a gente já fazia um trabalho muito grande nesse Morro Jesus, que era uma área extremamente pobre lá em Caruaru, e tinha uma turminha que preferia ir para ensinar catequésimo, e eu preferia ir visitar as casas das pessoas que não podiam descer, que não tinham só idosos, mas tinham crianças que ali não tinham nenhuma opção, não tinham nenhuma ambulância, eu sou filho, que tinha uma matinha lá em cima, e a gente tinha a oportunidade de levar alimentos para essas pessoas, porque no colégio se fazia na terça-feira o dia do pão dos pobres, a gente estudava com freiras beneditinas alemães, e elas recebiam também muitos alimentos da Alemanha. Então, a gente levava um pouco para aquelas pessoas, mas para mim me dava uma satisfação enorme de poder diminuir um pouco a dificuldade deles. E depois eu tive a oportunidade de funcionar de que graças a Deus e, apesar de a minha mais nova ter tido outros trabalhos e outro tipo de estudo, mas eu descobri que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com as pessoas. Então, eu fui durante muitos anos chefe de gabinete lá em Caruaru dois governos seguidos de José Ferrojo I, depois de João Leira Neto para minhas filhas e daí eu vi a oportunidade de, do gabinete, atender. Hoje, eu chego em Caruaru e disse, meu Deus do céu, todo mundo me conhece, porque eu era para, inclusive, poupar o prefeito para a demanda dele, e era não só atender e ouvir, mas era dar o encaminhamento. Tive a oportunidade também de ser presidente do meu sogro, João Leira, que também foi prefeito lá em Caruaru, deputado estadual, deputado federal, ele criou o Centro Assistencial e Educacional de Caruaru e eu fui ao presidente. E, até hoje, as fundações se acabaram por conta de desvios no Brasil inteiro e as duas fundações foram juntas. fora desse sistema, graças a Deus, a nós, e hoje, eu não me lembro mais de qual era o estado, e hoje, nós estamos transformando o Instituto Fernando Lira para continuar esse trabalho que é, nós construímos o teatro lá em Caruaru, porque Caruaru é uma terra de artistas, e depois, era no escritório que a gente tinha, que toda a terra que vinha nessa fundação era para ajudar as pessoas. No campo educacional, muitas pessoas se formaram aqui em Recife, em grandes faculdades, medicina, tudo grátis, esse instituto que eu tive um prazer de sempre e sempre, e até hoje, quando a gente vai a esta fundação, e agora existe esse projeto da transformação do Instituto Fernando Lira, para que a gente possa ir assim, do bastidor, e seja como desse Sônia, eu trabalhei muito na educação, no serviço público lá em Caruaru, mas depois eu sempre tinha um parente lá que era o prefeito, que era não sei o que, então eu não podia trabalhar oficialmente, mas eu, Deus me deu a graça, Deus me deu, eu precisar me dar o que eu acho, na minha vida, foi a oportunidade de servir, para todos, não é? Então, às vezes, eu sou chamada até a atenção que eu tenho que pensar um pouco em mim, mas pensar em mim é fazer aquilo outro. e eu fico muito agradecida que também tem essa oportunidade de investir com esse percurso que a minha vida me emociona até hoje e que até hoje eu não paro, vocês nem imaginam, mesmo Raquel no governo do estado, e eu fora, totalmente do governo, mas assim, eu, o telefone é aberto e eu rindo lá, agora pedindo, gente, não me enganei umas duas pessoas para o passado, e não ficar buscando aqui, aqui e ali e continuar ajudando as pessoas, se vindo. Já fiz, eu acho que é uma situação ali. Então, obrigada. Obrigada. Carlos, foi colega da minha filha. vai te chamar Rio Pereira também, viu? Pedro Pereira. Pedro Pereira. Obrigada. Seu Alcino Guerra, como a gente o chama carinhosamente, ele trabalha na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. do que? Amém. Legenda Adriana Zanotto